Abertura Abertura 4 a 0, cá está o seu treinador Solskjaer. Cá está Paulo Fonseca treinador português de 48 anos. O Neto consiga jogar no meu campo da Roma. E atenção aqui a Werth. E Villar vai a jogo. Já para... Está na área. Protege de pé direito ainda Bruno Fernandes. Acurizamente tira opção. O seu duelo de xepar a Roma em 2. Passo para Luchschau. Vamos ver quem chega primeiro. Garstor Paul. Luchschau com o site. E de jogada de Pogba Cavani na assistência. Bruno Fernandes! para o golo! Que espetáculo! No Manchester United! Jogada rápida! 1-2 toques e Bruno Fernandes a picar a bola sobre Paulo Lopes e a fazer 1 a 0. Que jogada! É uma jogada de reguís. Falhou. Ainda a assistência. Lá de direito o Carlsdorp no cruzamento. Opa! Um abraço. E, 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 e... Lá vai Pellegrini. Pé direito para o golo! Empata a Roma! 1 a 1 no marcador. Roma faz o golo. Em Manchester. Penalti. Guarda-redes. Adivinha ao lado. Não chega a bola. E um capitão. Lorenzo Pellegrini a tirar a conta.